The Dust 2.5 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, The Dust 2.5, The Dust 2.5, enfim É um dos mapas mais legais que eu já encontrei aí na comunidade Ele não é absurdo, né? Então ele não foge muito da realidade Ele não traz algo que jamais veríamos no CSGO Como por exemplo, sei lá, um carro no meio do mapa Um carro dirigível Não, esse mapa aqui é muito insano, eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, tô aqui, essa é a base CT Estruturalmente a base CT não muda muito Ela, não sei, dá a impressão que é um pouco mais espaçosa O meio, cara, o meio desse mapa, ele é extremamente aberto Então tem essas caixas aqui que protegem os CTs ali na hora de passar Porém, olha isso, mano, eu não sei Eu achei o meio muito, muito, muito aberto Eu não sei se dá pra dar um pezinho aqui Mas é provável que sim Não, na verdade não dá Enfim, é a deste 2, porém remasterizada O que eu gostei muito Pontos positivos desse mapa Que eu já conheço, ó O buraco Na verdade, ele não é um buraco, ele é uma passagem E mano, na minha opinião, muito melhor dessa maneira com essas escadas Porque não trava, literalmente não trava Muito mais simples, na minha opinião Aqui, pra você subir no altar, tem esse buraco também Então você não precisa pular, por exemplo, pra entrar no altar Você consegue ir andando mesmo, ó Já subi por aqui, então eu gostei também E aqui na B tem uma posição interessante Que é essa, ó Na Dust é muito comum Na Dust que conhecemos hoje O cara fica mais ou menos aqui Aqui você pode ficar nessa posição que me parece legal Não tem o carro, mas eles focaram aqui esse muro Com esse caixote, esse barril Que também é uma posição... Eu gostei, mano Eu achei legal Achei esse bom bebê aqui Interessantíssimo Eu vou mostrar uma parada que eu achei incrível Além, óbvio, do escuro alto aberto O que possibilita muito mais granadas e tudo mais Indo pra base TR Você tem essa porta E essa porta Liga Pro meio Mas que bizarro, cara Sério, que... Mano, achei da hora De verdade Achei louco Abre muitas possibilidades Você pode programar um rush B E no meio do caminho desistir Cortar por aqui E rushar fundo, por exemplo Você pode puxar fundo Você pode puxar varanda A varanda também tem algo diferente Que eu achei legal Que é... Esse caimento aqui Você também não precisa pular Pra cair da varanda Você pode simplesmente cair, né? Eles cortaram aqui, ó Achei, achei que ficou insano Achei que ficou legal O RKZ se mantém O Bomb Muito, muito, muito semelhante Aqui também tem uma posição pra você agachar Confiar na sua mira, né? Porque dá pra tomar HS Não tem o carro Mas tem essa escadaria Outra parada que eu achei insana O carro hoje no CS Ele... Mano, fica muito inútil Pro CT de início Porque, pô Basta tomar molotov E já acaba com toda aquela posição Aqui, se o cara molotova Ainda tem lugar pra você ter Ficar Então teriam que ser pelo menos Duas molotovs O fundo Tem esse espaço Que dá pra você, por exemplo Fazer granadas Então, por exemplo A Bang Ela pode ser feita Daqui, tá ligado? Pelo seu parceiro Eu acho que dá até pra molotovar É, dá até pra molotovar Dá até pra bolar uma smoke Aqui o bunker Ele foi personalizado Né? Não dá pra ir até o fundo Porém, você tem a opção De subir aqui, ó Nessa madeira, mano Que é legal também Dá pra possibilitar algumas coisas Tá ligado? Um afterplante Enfim Essa é a Dust 2.5 Vou jogar um comp nela agora Lembrando que se você Quiser participar de algum vídeo meu Jogando em um desses mapas malucos Que eu sempre trago pro canal Me segue lá no Instagram Robacachorro1337 Que eu sempre aviso quando eu vou gravar E divulgo o IP Beleza? Então segue lá no Insta E vamos pra play, mano Vamos pra play Vou chamar o Flipeiro Poler Pra ver se eles querem jogar no meu time Vamos ver como funciona esse mapa Na prática Se inscreva no canal Pra me ajudar a realizar o sonho Dos 1 milhão de inscritos Só um cliquezinho Dá essa força CSGO.net Esse mês Utilize o cupom M9 Para ganhar 40% de bônus E para participar De sorteio exclusivo De uma AWPB2 Com adesivos do Fallen E várias facas M9 ICN.GG O melhor site para você dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Use o cupom DOG Com ele sempre ganhe 30% de bônus Na hora do depósito Link do site na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliá 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 O Pollex é muito bom Pai Vai Rian Você é o rei da B Ai meu Deus Foda-se Esqueça papai Mita lacrada para negócios Vai bora bora Respaw em rapaziada Vamos acordar mano Se liga Pollex É o jeito melhor para fazer a molotov aqui A Smoke também Se liga Inventei Muito bom não E eu estou com você nessa Eu vou lá Fica aí Ai ai varanda Esse mapa é muito fumacento Pai Mano acho que os dois estão para a varanda É também tem essa Varanda 1 Outro também Mais um ótico Pega ele Rian Eu vou para cima Menos 70 Rian Menos 70 Vai vai Tá de pistola Pode ir Boa Ah é me dá para ir lá no corrimão Pollex Confia Fica zica Mas tem que ficar um pouco Não pode ficar na ponta da ponta Tá ligado Desce pouco para a direita Desce pouco para a direita Pode descer No fundo hein Tem Tem para caralho Mas Não Não Estão dominando esse fundo aqui Pior que eu fico exposto Não é tão bom assim Quanto parece Corri Tem mais Tem mais Tem mais A bug perfeita Mais dois Mais três Os três de fundo Os três de fundo Escalti Paisão Escadaria Eita Não é louco Rampa rampa Mano Eu sei que você tinha matado Rapaziada Para quem não sabe Esse vídeo aqui É para anunciar a volta do grupo Tá ligado As tretas foram resolvidas Pollex Filipeira E Rian Estão juntos Novamente Fato raro Boa meio Pollex Vai ir lá Tô de alto também Mano Os caras Esmocou meio Vai ser mais rápido Pode passar a varanda Atra vez Opa Me ferrei Mano Eu voltei Foda-se Tchumpo escuro ainda Mano Não sei se você pegou Que isso gente Ai que susto Tchugê É xingar Sério Ai comeu embaixo Ó escuro baixo E lá para o fundo Você está louco pai Aí pediram Tem aqui Matou 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 Boa boa Nossa se bem que dessa Eu vou pescar esse fundo Para ver Não precisa bangar não Mano Deixei uma Eu acho que está para mim Opa Mano A porta do meio parece que é mais para a direita Aí eu abro Mano Esquisito Mano Mano Pega um pixel que eu não sei se é Vai deixar Tô falando certo Tô dando raivinha já Felipe insistiu para o cara não ruxar Ele disse tudo né mano Mano Ele disse tudo Vou confiar muito nessa calma aí Não volta um fundo Tá autocosta aqui Tô aqui fundo Ele não volta Tira a cara Apolex Ele não sabe de você Ele está aminhado Ele é menos 80 E é contra caps Oxe Tá de uau Tá de uau Tá de uau Esses speckzinhos aí Tem algum amiguinho Dá um preparando aqui Felipe Você nem tem isso Nada Existe Eu sabe o Ria era bom Nessa matéria da escola Meu Deus Tem B Muito B Tem muito B galera Muito B Eu vou pegar eles passando O colega O cara O cara O cara Matei um aqui É matou Vou bangar uma Tá com o coqueiro invertido ainda Tem porta É verdade Esse cara vem da B É então Nossa Cagou um pouco Oh deixa eu falar mano Vocês sabiam que antigamente Anandas dos dois Não tinha né Céu aberto também Na B Tipo assim Horrigirar pra fazer umas granadas Antigamente não tinha nada Ah era pijadão? Aham Curiosidade aí pro vídeo Que não vai ser cortada Carai Deu dó agora Deu tanto dó Que eu vou pedir pro Gui Deixar Deixa aí Gui Olha o anão Tem pra B Tá mais um meio Tá mais um meio Mano Mais um aí Não ganha nem a pau Não ganha nem a pau E o primeiro round Do time terrorista Liminha Meu Deus Ó esse buraco Tá melhor pra entrar Esse cara não vai ganhar Esse cara não vai ganhar Essa frase Coa estranha Que desgraça Vai Tá liberado Alguém fez uma flash Pra esse cara Desce a OPI papai Dropa essa OPI Receba Olha esse tapio curry Que dano esse tapio curry É daquele tempero Ah já usei mais Fábrica doce Tem nada disso Boa Mano esse jogo tá Ride quiet Ride quiet Mano Tem demência Vai Vai Tem B Tem B galera Puxou dois Vou morrer Tempo fundo mano Ninguém tá vendo Não Não Vou bangar pra você entrar Felipe Banguei Meu Deus Não sei nem o que tá acontecendo Tem meio Tem meio Felipe Meio Ganhou o round Passou 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 Ele tá atrás da caixa Aí ó Olha essa daí Eu falei Felipe Galera Isso é O efeito Monitor 240hz É o Felipe Tá usando o inovil Mas ele tava com a tensão Do clutch Normalmente que ele tá Por fora Tá ligado Bem demais Uma curiosidade também As vezes você vê o cara Com spec E eu não vejo Não sei se não Não sei se não Tempo fundo aqui Tá guys Mas voltou Fica assim Felipe Reagindo Inovil Aproveita Cadê Que susto Tá varanda Meu mano Costa 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 Não teve graça Cara Tá na frente Essa smoke Ó Tá mesmo Nossa Pior que tá mesmo Noção de jogo Volou Paulex Meu Deus do céu Mano Não sei quem é pior Que caldo Que caldo Ele iludia na caldo Ele iludia na caldo Por mó cargada Mano Eu que não vou mais Tá cheirando bem não Isso aí tá cheirando Isso aí tá cheirando Minha gente Eles estão só de puxar Ó A renda Cidado Banhei uma porção de vocês Seguiu todo mundo AAAAAAAH Faca Ai Entra aí guys Mano Os caras vazaram Tempo meio Tem Minha 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 Abriu um fundo Passou Varanda Passou Tempo a varanda Aqui Pólex Opa Pega pé Pega pé Pega pé Passou já Passou Tá crevado em você Boa 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 Vai ficar Não Primeiro Ralf Bem difícil Pra nós Banga fundo Que eu vou comer Esse fundo Rapaziada Relaxa Vamos na secura Tem mais um Pra morrer Aqui Mano Dois bases Um bomba Gente do céu Nesse O que é Que Salgado Que é Então Será que o forte Do mapa É CT E os caras Vão dar o Comeback Olha Existe Esse mundo Igual Que caralho Aqui Caralho Aqui Volta Volta E aí Pai Eu tô aqui E aí Falou Riano Falou Feliz Ui e os caras polex para dar aquele real e eles entregaram a paçoca esqueça rapaziada galera confiar me segue vai ser rush escuro só que na verdade a gente vai virar direito aqui vai puxar a varanda mas vai bangar tudo por cima da b então vamos aqui aqui ó olha passamos para aprovado rápido é esse meio tá é da medo um pouco essa questão a bomba e nilba bomba e nilba é o que fiz agora pouco capacidade mas é muito difícil acertar o agosto cara do bom e aí 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 o 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